E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo, né, rapaziada? Hoje é alguns dias sem vídeos aqui no canal. Hoje vamos falar de uma informação que era muito esperada, tanto pelos fãs de PES quanto fãs de FIFA. A gente nem sabia para qual lado que a CBF iria, né, cara? Se iria continuar com a Konami, se iria virar a casa, que iria para a EA Sports, iria para o FIFA, né, cara? E sim, essa notícia é tão esperada pelos fãs de PES e também pelos fãs de FIFA, tá ligado? Porque houve um veredito, rapaziada. Um contrato foi assinado e é oficial, a CBF definiu onde que o brasileiro estará nos próximos quatro anos, né, rapaziada? Porque, cara, apesar de estar no PES, né, mano, os fãs de FIFA tinham muita expectativa de isso acontecer, mano. Porque houve, sim, rumor nessas últimas semanas, falando que a EA Sports iria entrar forte no páreo, iria querer, sim, tomar o brasileiro no PES, né, rapaziada? Isso a gente viu em vários lugares, né, rapaziada? Porque, principalmente, a presença da Libertadores indicava isso e o retrocesso que teve o PES nesse último ano com o lançamento do E-Football. Então, os fãs de FIFA pensavam, pelo menos as pessoas que largaram o PES foram para o FIFA. Cara, eu vou continuar com o Brasileirão, a CBF não é tão burra assim de continuar com o E-Football vendo o jogo falido que tá, vendo o desastre que o jogo foi, hein? Cara, muitas pessoas pensaram isso, inclusive eu falei, cara, agora depois dessa já era. A CBF também é questão de tempo pra ir a todo mundo largar o PES e ir para o FIFA. Só que, cara, o que muitas pessoas falaram, não é possível que a CBF seja tão burra assim de querer continuar num jogo mesmo, tendo outro jogo com muito mais visibilidade, que pode oferecer mais, que pode oferecer mais dinheiro, mas sim. Aconteceu algo e eu vou revelar pra vocês no vídeo de hoje, eu vou confirmar pra vocês no vídeo de hoje, tá, rapaziada? Eu vou especificar pra vocês o que aconteceu e pode acreditar, rapaziada, é oficial, é confirmado, fechou? Tudo isso que eu vou falar pra vocês hoje já foi decretado, inclusive, cara, já tá no papel. Já tá no papel, tá, rapaziada? Então, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal. Estão saindo poucos vídeos nesses últimos dias, tá, rapaziada? Pela falta de conteúdo que o PES e o FIFA tem, não só pela falta de conteúdo, mas também pela falta de interesse das pessoas em se querer saber de informações do PES, até do FIFA que não tem tantas informações aí pra eu trazer pra vocês. Então, sim, o canal tá bem parado, minha voz tá ameaçando parar de novo, que saco, né, cara? Não sei o que acontece que minha voz, eu não sei o que acontece, tá ligado? Eu tô gritando que nem um retardado nesse começo do vídeo, eu não sei o que acontece. E, é claro, isso tudo é por causa das lives, né, rapaziada? Então, se você não me acompanha na buia, cara, o YouTube tá bem parado. Então, se você curte o meu trabalho, me segue na buia, que tá aqui no primeiro link da inscrição. Aqui tá tendo poucos vídeos, mas lá na buia tem live todo dia, cara. A gente joga PES, joga FIFA, joga GTA, joga de tudo, cara. Tenho certeza que você vai curtir as lives, sem falar que você pode ganhar prêmios, fechou? Então, me segue lá, dá essa moral, que você não vai se arrepender. E vamos rever tempo, rapaziada, vamos lá. Vamos falar a notícia que nós temos pra passar para vocês. Bom, rapaziada, aqui estamos nós no site, não no site, mas no perfil oficial do E-Brothers no Twitter. E você já tá vendo aí na tela. CBF renova a parceria de licenciamento por mais quatro anos. CBF e Konami, né? Ele queria ter colocado, né, mano? Beleza, CBF e Konami renovam parceria de licenciamento por mais quatro anos. Não teremos brasileiro no FIFA tão cedo. Então, sim, rapaziada, isso foi o que aconteceu. É confirmado, foi assinado. Sim, já o contrato já foi vinculado. E é confirmado, né, rapaziada? Não teremos brasileiro no FIFA tão cedo. A CBF renovou o contrato por mais quatro temporadas com o PES, né, rapaziada? Por mais quatro anos. O PES está garantido ter o Brasileirão. Essa parceria foi renovada. Por mais algum tempo teremos o Brasileirão assenciado no PES. Agora, isso é dúvida. Eu vi muitas pessoas questionando. Será que o PES vai durar mais quatro anos? Será que o eFootball vai durar mais quatro anos? Essa é a pergunta, cara. Porque o jogo já nasceu, eu não tenho dois meses e o jogo já tá morto, tá ligado? Será que vai durar mais quatro anos? Eu não sei falar pra vocês. Vamos esperar pra ver, tá ligado? Mas só sei que o contrato foi vinculado, foi assinado, foi firmado entre as duas partes. E sim, teremos Brasileirão, tanto Série A quanto Série B. Quem sabe Série C também nos próximos anos. No PES, por mais quatro anos, isso pelo menos é garantido, né, rapaziada? Então, sim, durante quatro anos é impossível, quase difícil, quase impossível de termos o Brasileirão no FIFA, tá? Pode ser que ele continue com a briga do Brasil. Pode ser que a esporte muda de ideia. Licencie com os jogadores brasileiros. Coisa que eu acho muito difícil de acontecer, caso não tenha essa parceria com a CBF. Porque, é claro, a parceria com a CBF facilita demais para o jogo conseguir trazer o licenciamento dos jogadores e das equipes. Caso não firme esse contrato com a CBF, tudo fica mais burocrático, tudo fica mais difícil de acontecer. Então, cara, eu acho difícil, mano. Não é impossível, mas eu acho difícil de termos os jogadores brasileiros. botando no FIFA nos próximos quatro anos com esse contrato que foi vinculado entre CBF e Konami. Cara, isso é confirmado, tá, rapaziada? O contrato foi renovado, por mais quatro anos, sim, e o futebol continuará com a permanência do Brasileirão. Eu não sei se eu considero isso bom, tá? Porque, cara, apesar de eu estar trazendo muito conteúdo de futebol, eu não estou jogando o e-futebol. Porque o e-futebol não está me agradando, tá ligado? Eu estou trazendo para as pessoas que me acompanham, em forma de respeito a vocês, que me acompanham ainda aqui no YouTube e que esperam que eu continue trazendo os vídeos sobre o e-futebol. Mas, cara, eu não estou jogando mais o e-futebol, então eu não sei se isso eu considero uma coisa boa. Porque eu gostaria, sim, que a licença do Brasileirão ficasse compartilhada nos dois jogos, tá, rapaziada? Isso é o que eu sempre defendo, não só a licença do Brasileirão, mas de todas as outras ligas, tá? Isso seria sensacional se acontecesse, tá? Mas, sim, rapaziada, é isso que temos no momento. O Brasileirão se firmou, essa parceria com a Konami mais quatro temporadas, mais quatro anos está garantido. Teremos o Brasileirão sairia a Série B no PES 2021, no PES, no e-futebol, tá, rapaziada? No que seja, no que o jogo for chamado, no próximo ano, sim, teremos o Brasileirão por mais quatro temporadas. O que o contrato foi firmado, eu quero saber muito a opinião de vocês. Você gostou disso? Você gostaria que eles fossem para o PES? Que eles continuassem no PES? Que eles fossem para o FIFA? Ou que eles fossem para algum outro jogo que está para lançar, como o GOLS, o FL? Dica nos comentários a sua opinião. Rapaziada, eu fico por aqui, clica no gostei, se inscreve no canal, me segue na boia que está aqui no primeiro link na descrição. Eu fico por aqui, rapaziada, o vídeo foi curto, foi só para trazer essa informação. Até a próxima e falou!